Olha lá, na lua, muito bonita. Para, que é? Parou, parou. Vou te molestar durante a noite que eu tô... Ah, tá bom. Chegou aqui quase querendo me matar. O que eu quis me matar? Só quero que você seja mais otário do que você está desejando. É melhor os modos, né? Mano, e você vai passar um creme no meu pé hoje? A gente tá sem creme em casa. Você viu essa roba baboseira? Você vai passar alguma porra no meu pé que hidrate essa porra? Porque tá muito ressecado. Então passa você, já que é baboseira. Acho difícil, mas não vou falar que não ficaria com nenhuma outra pessoa. Ih, você já tá de bem comigo ou não? Viu? Quando é que eu tive de mal? Há 10 minutos atrás, até que a próxima você volta de novo. Jamais faria de mal contigo. Uma vez. Uma pessoa que eu amo no fundo do meu coração. Gosto mais de você que de mim. Vem, vem pra casa. Vamos ver se eu tenho festa. Deve estar tendo ainda.